A Defesa Civil do Amazonas enviou coordenadores e técnicos para visitarem as áreas do Cacau-Pireira, Ilhas da Paciência, Jacurutu, Maria Antônia, Marchantaria, Lago do Catalão e Costa do Iranduba. As localidades já foram afetadas pelas cheias dos rios Sonimões e Rio Negro. A visita técnica está sendo realizada para verificação de todas as alterações referentes à inundação, uma vez que em muitas áreas a produção agrícola já foi afetada. Será dado todo o suporte por parte da Defesa Civil Estadual para que os municípios possam elaborar o processo com toda a documentação necessária para decretar a situação de emergência ou calamidade dentro do sistema integrado de informações sobre desastres. A Defesa Civil do Amazonas só poderá realizar a liberação de qualquer tipo de aporte financeiro ou ajuda humanitária mediante a formulação e estruturação do processo que estará sendo elaborado pelo município baseado na visita técnica executada pelos agentes do Estado. E mudando de assunto, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas informa que estão suspensas temporariamente as penalidades administrativas da primeira etapa da campanha Amazonas sem febre afitosa, em 49 municípios pertencentes às calhas dos rios Amazonas e Solimões e das regiões sul e sudeste do Estado. A decisão foi tomada considerando as dificuldades que os produtores tiveram por causa das medidas restritivas de trânsito que impediam o deslocamento de suas propriedades rurais às sedes municipais para a aquisição da vacina e, posteriormente, para a realização da notificação da vacinação.